Quando termina a UNE Volante, o grau de mobilização dos estudantes era tão grande que a greve universitária começou. Então a greve começou, a UNE se reúne num conselho universitário no Maranhão, desencadeia formalmente a greve e foi uma das greves com o grau de participação maior do Brasil. A greve de um terço de participação na universidade começou em Fortaleza, porque nós tínhamos avançado, nos tínhamos organizado já e tínhamos uma discussão com o reitor também da universidade e propunhamos a participação de um terço de estudantes no conselho universitário. A UNE estava reunida no Maranhão. Quando a gente decretou a greve e o presidente do DCE era o Mânlio, em Fortaleza, nós falamos com o Aldo, com o pessoal que estava no Maranhão, um diretor da UNE que disse que imediatamente nós vamos para Fortaleza e decretamos nacionalmente a greve a partir de Fortaleza e foi feito isso. Isso não foi proposto pelo governo, mas virou imediatamente uma reforma de base. Era um problema então nosso também esse debate. Este período de presidência foi um período de intensa crise política. Intensa crise política de todos os lados, porque ao mesmo tempo que havia uma crise entre os partidos e os partidos no Congresso, os que apoiavam João Goulart e aqueles que eram contra tudo que João Goulart representava. Então era um momento de extrema efervescência na sociedade. E para os políticos mais conservadores, para as forças sociais, imprensa, empresários, a grande capital associada ao capital estrangeiro, uma certa afinidade entre o presidente e estes movimentos por uma mudança radical nas relações de poder no Estado e na sociedade, levava a uma grande tensão política. Você tinha dois elementos chaves de ofensiva dos setores conservadores contra o crescimento da luta popular no Brasil. Um era exatamente o Império Norte-Americano, tomando medidas no sentido de conter qualquer crescimento, qualquer avanço da luta social e popular no Brasil. E outro dos latifundiários, temendo exatamente o processo da reforma agrária. Isso então eram, digamos assim, os dois componentes básicos. E os latifundiários, evidentemente, o grau de radicalização era muito grande, eles inclusive estavam se armando, os grupos ligados aos latifundiários se armando. Então era, digamos assim, um conflito bastante tenso. Para dar consequência ao seu projeto de reforma agrária, o presidente João Goulart tenta uma emenda constitucional. Em certo momento, ele propõe um projeto de emenda à Constituição para que fosse possível termos condições de propormos um projeto de lei instituindo a reforma agrária. Esse artigo era um dispositivo constitucional que determinava que a desapropriação de terras para a reforma agrária deveria se dar em dinheiro. E, exatamente, era um mecanismo que os grandes proprietários de terras tinham de se defender. E, na verdade, a proposta do presidente João Goulart era de que a reforma agrária fosse feita com títulos da dívida pública pagáveis a longo prazo. Mas isso não teve na Câmara nenhum respaldo e essa proposta foi rejeitada de maneira imediata. Eu diria brutal. Ou seja, a questão agrária, a propriedade da terra, no Congresso Nacional, naquele instante, era rigorosamente intocável. Logo, a reforma agrária era inviável. Logo, aquele que propunha isto como um centro motor do nosso desenvolvimento, o presidente João Goulart, passou a ser uma figura odiada pelos latifundiários e pelas forças políticas que, no latifúndio, se projetavam na Câmara e no Senado. O Congresso, para usar uma palavra muito coloquial, mas o Congresso estava uma bagunça. Esta crise no Congresso foi minando o apoio a João Goulart, que chegou a sofrer ameaças de impedimento, de impeachment. Então, esse ambiente de profunda tensão política, de um lado, e profunda efervescência social de outro, representou concretamente um caldo favorável à preparação para o golpe que viria no começo de 1964. O medo passou a ser um dos principais elementos da vida política. O medo manipulado, muito bem, aliás, não apenas pelos parlamentares, mas pela Igreja Católica e os militares e a imprensa. Você tinha os grupos paramilitares, você tinha o comando de caça aos comunistas, tinha o movimento anticomunista, a sede da UNE foi metralhada pelo MAC. Eu, na época, presidente da UNE, a sede foi metralhada às 4, 5 horas da manhã. Nós acordamos, entende? Sede metralhada com a pichação, fora os lacais de Moscou. Aliás, o seguinte, o grau de radicalização era tão grande que nas ruas do Rio de Janeiro tinha slogan dos seguintes termos. Já matou o seu comunista hoje? Do ponto de vista produtivo, naquela época já tinha ocorrido, principalmente no governo Juscelino, uma transferência de muitas indústrias dos países envolvidos, principalmente dos Estados Unidos e da Europa, para o Brasil. Tinha-se criado um parque industrial muito importante. Evidentemente que esses países queriam que esse parque tivesse segurança. O governo Juscelino Kubitschek, ao abrir as portas do Brasil ao grande capital internacional, contribuiu para a ampliação e fortalecimento da base social dos setores golpistas. Além das empresas estrangeiras que aqui chegaram e de seus representantes, vários capitalistas nativos passaram a investir em negócios cujos principais consumidores de seus produtos são as grandes empresas estrangeiras recém-chegadas. Assim, tornam-se seus associados. A indústria de autopeças é apenas o exemplo mais conhecido e óbvio. O mesmo aconteceu no setor das químicas e farmacêuticas e dos bens duráveis. Qual foi a principal maneira nesta preparação para o golpe que veio da iluminação dos estrategistas norte-americanos? Foi um programa chamado Aliança para o Progresso. Era um programa que tinha essa campanha ideológica da ideia de um progresso, que era um progresso através do indivíduo, dos méritos individuais, da defesa da iniciativa privada, da propriedade, da família, da moral, dos bons costumes, da religião, que, na verdade, não era nada disso. Era uma campanha exclusivamente para a defesa do imperialismo e da hegemonia norte-americana, insisto, política, econômica, militar. Essa aliança, então, tinha um orçamento elevadíssimo para ser aplicado em infraestrutura, sobretudo nos estados do norte e nordeste, em programas de educação, e que encheu de dinheiro uma verdadeira maré de dólares, principalmente os governos estaduais de oposição a João Goulart, que era a maioria. O que Aliança para o Progresso mais queria era impedir a continuidade do movimento social e popular das reformas de base e tinham um poder enorme junto à imprensa, à igreja, ao empresariado, e aqui aparece, com destaque, duas organizações na sociedade, que foram o IPES, com a participação de grandes empresários, grande capital do latifúndio, dos bancos, do comércio, e com a esquerda ele entrega, janeiro te dá trabalho, amor, dezembro te desemprega, de dia ele entrega, amor, e o IBADE, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, que, na realidade, foi uma fachada de conspiração que serviu, basicamente, para comprar, comprar mesmo, com dólar, a participação de parlamentares. que tem braço e pé de homem, com a mão direita ele rouba, amor, e com a esquerda ele entrega, janeiro te dá trabalho, amor, dezembro te desemprega, de dia ele grita, os candidatos às eleições. Em 1962, por exemplo, a última eleição proporcional antes do golpe, se afirmavam, especificamente, por escrito, porque se votava numa cédula impressa, candidato da Aliança para o Progresso. candidato da democracia contra o comunismo.